Ele gosta, eu gosto disso A satisfação minha é quando o eleitor chega pra mim E manifesta a situação Pô, às vezes até pra me reclamar de alguma coisa Porque talvez eu tô agindo errado Tem que falar, não tem essa questão não Tem que chamar a gente, tem que elogiar Tem que cobrar, tem que criticar O que tiver que criticar Então é isso aí, João, já falei aqui os deputados Cláudio Cajado, que é o 25-22 Nosso deputado federal, já foi votado aqui Dois mandatos, vai pro terceiro agora E ele vai pro sexto mandato deputado federal Homem de nome libado É formado na área jurídica E tá aí Representando o nosso estado Tem 20 anos já Só pra um deputado, já foi prefeito, já foi Vereador, foi presidente de câmara e tudo E Luciano Ribeiro, prefeito aqui De Itaculé, dois mandatos, o atual prefeito Lá é do mesmo partido, foi ele quem apoiou Tá apoiado por a SEMINET Tem essa força E Cajado Me apresentou e me pediu, já viramos trabalhar Todo mundo numa linha, por quê? O democrata, vencendo as eleições Você se torna a liderança forte do município E assim, com mais condições de buscar Dias melhores aí pra cair E assim, com mais condições de buscar